Se tem baile tem balão, tem piranha na volta, eu to de okla e de lacoche Do jeitinho que elas gostam, é que o bigode é o charme E a bombeta é a batorta, no cantão do camarote Pros cria ela se joga, ela se joga Nós fode, nós soca, soca, nós fode, nós soca, soca Eu to fudendo com as Patrícia, eu to fudendo com as maloca Nós fode, nós soca, soca, nós fode, nós soca, soca Vai foder com os cria no cantão do camarote Vai foder com os cria no cantão do camarote Tu senta, tu quica, tu mexe e sacode Tu senta, tu quica, tu mexe e sacode Vai foder com os cria no cantão do camarote Vai foder com os cria no cantão do camarote Tu senta, tu quica, tu mexe e sacode Tu senta, tu quica, tu mexe, sacode Vai fuder com os cria no cantão do camarote Se tem baile tem balão Tem piranha na volta Eu tô de okla e de lacoste Do jeitinho que elas gostam É que o bigode é o charme E a bombeta é a batorta No cantão do camarote Pros cria ela se joga Nós fode, nós soca, soca Nós fode, nós soca, soca Eu tô fudendo com as patrícia Eu tô fudendo com as maloca Nós fode, nós soca, soca Nós fode, nós soca, soca Eu tô fudendo com as patrícia Eu tô fudendo com as maloca Nós fode, nós soca, soca Nós fode, nós soca, soca Eu tô fudendo com as patrícia Eu tô fudendo com as maloca Vai fuder com os cria no cantão do camarote Vai fuder com os cria no cantão do camarote Tu senta, tu quica, tu mexe, sacode Vai fuder com as maloca Vai fuder com os cria no cantão do camarote Tu senta, tu quica, tu mexe, sacode Vai fuder com as maloca 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 Vai fuder com as maloca